Bem, o Velocidade Furiosa. Hoje estamos aqui para falar sobre uma saga de filmes que começa em 2001 e que toda a gente adorou, até porque foi sucesso bilheteira em todos os filmes que saíram. Mas isso não significa que os filmes sejam realmente bons. E é isso que vamos explorar hoje. Qual o grande problema do Velocidade Furiosa? O Velocidade Furiosa chega aos cinemas em 2001 com o primeiro filme que se chamava The Fast and the Furious, ou seja, Velocidade Furiosa. Veio revolucionar um bocadinho aquilo que o cinema comercial estava habituado, porque era um filme de ação, mas que envolvia a questão dos carros, modificação de carros, tuning no geral, corridas ilegais. Tinha todos os elementos para qualquer gunonzito que gostava de Ibizas alteradas ver os filmes. Mas em outras merdas também, a modificação estética do carro que nos remetia, por exemplo, para o Need for Speed, que era um jogo que na altura estava em alta e sempre esteve, no fundo. Que era um jogo que eu gostava de jogar, sempre gostei, e obrigatoriamente ver os filmes foi um caminho fácil. Viu-se a Furiosa, um, era chabalinho, adorei o filme. Viu dois, também adorei o filme. E, no fundo, nunca tive nada contra o filme, até começar a ser mais velho. Atenção que isto pode ter alguns spoilers, para quem nunca viu o filme e está interessado em ver, mas também, se tiver spoilers, podem ver nem mesmo, porque a história não é assim tão elaborada quanto isso. Primeiro filme, apresenta-nos Domenic Toretto. Vin Diesel. Bombado, cheio, ganda, Nissan R... Ganda, Mazda, vermelho, lindo, puta. Tu ficas... Gajo que ganha corridas. Óbvio que sim. Óbvio que ganhava corridas. Apresenta-nos Domenic Toretto como um criminoso que andava a roubar. O homem andava a roubar ali camiões com rádios 2DIN. Era um criminoso desconfiado, mas que, ao conhecer Brian, nunca desconfiou que ele poderia vir a ser polícia e deixou ser seu amigo. Brian é um polícia, homem da lei, está ali infiltrado para tentar apanhar os bad guys. No entanto, acaba por deixar escapar um criminoso, dizendo-lhe... Depois, temos também... Isto já é uma personagem um bocado secundária, mas é importante na história, porque é um ciumento que é o único que desconfia de Brian, mas não percebe que a gaja que ele gostava queria realmente era sentir um bom turbo de um Skyline. Tudo isto, com mais ou menos erros, culminava numa excelente hora e meia de entretenimento para quem gostava de carros, para quem estava habituado a jogar Need for Speed, como eu tinha dito no início. Porque, de facto, era aí esse ambiente que nos transmitia o filme. Até que chegámos a 2006. Chegámos ao fatídico ano de 2006. 2006 é o ano em que saiu Need for Speed Carbon, que foi um jogo que eu nunca joguei, por acaso. Mas sai também o Tokyo Drift, que é, para mim, a maior merda que saiu. E tal, mas o filme é fixe. É pá, deixem-me que vos diga. Isto é a minha opinião. Para mim, o filme é uma merda. É mal escrito, tem maus atores, maus diálogos. As cenas com os carros estão porreiras, drifts e o caralho, está a chile. Mas, no geral, a história é um bocado vazia e oca. Temos também o Dominic Toretto, que aparece no fim. Não sabes muito bem porquê, mas ele conhecia uma pessoa. Em Tokyo, o homem conhecia alguém. Não sei. É aquela questão dos túneis, conhecem-se a todos. O que me leva ao nono filme, que foi o último que saiu, que eu vi esta semana, e que posso vos dizer que foi dos piores filmes que eu vi até hoje. E não estou a tripar. Isto agora, eu não estou a dar hate ao filme, porque, como eu vos disse no início, a saga Need for Speed, desculpem, a saga Fast and Furious, sempre foi uma saga que eu gostei muito, e vi os filmes todos, e nunca me queixei realmente porque sabia. Não estava à espera que o filme fosse, pá, um filme que tivesse nove estrelas no IMDb. A gente sabia que aquilo era um filme para encher as massas e para encher salas de cinema, porque era um filme que entretinha qualquer pessoa. Em relação ao nono filme, foi um filme que, enquanto eu estava a ver, dava-me assim uma certa vontade de rir. Rir para não chorar, para não pensar. Filha da puta, foderam esta merda toda, mano. Porquê? Porque tudo o que acontece naquele filme, é tudo o que é impossível acontecer. Desde carros que saltam aí, com um imã, entram dentro de um avião. Ah, essa merda tu não vens de lado nenhum. Até carros que, com o motor de um foguete, ou logo aquela merda, vão ao espaço. Carro lá para cima. E estavam lá, porquê? Porque queriam destruir um satélite. Ninguém sabe muito bem como é que eles voltaram depois para a terra, mas também não interessa essa merda. Basicamente, é um filme que tem a mesma consistência que uma reportagem dessa MTV. Estás a ver ali a reportagem, quando vais a ver, estás a ver um artigo sobre merda, ou caralho, ou sobre maçanita que te limpa o cu. Para além dessas questões de carros que voam, e que vão para o espaço, e o caralho, pessoas que nunca viste na vida na saga, mas que o Domenico Torero conhece, porque é o Domenico Torero. É família que nunca é referenciada no filme, e aparece-te ali do nada. E tu ficas, puta que pariu, o que é isto, mano? Mas porquê? Vais a ver é o John Cena, e eles, olha, vamos contratar um John Cena, porque ninguém o vê. Má piada, não tem piada nenhuma esta merda. Contrataram o John Cena para ser o irmão de Domenico Torero. O irmão esse que tu nunca ouviste falar na saga inteira. Ficas ali à nora, tipo, irmão? Porquê? E aparece só agora, o homem andou quase preso, andou fugido para o Brasil, nunca se falou desta merda, ele é tão ligado à família e caga neste irmão. Claro, calma o backstory para isso. Dá uma certa impressão, dá uma certa impressão de quando eles estavam na reunião de guião para escrever o filme. Pá, estava tudo ali, meio bêbado, tudo com os copos. Acabaram por misturar velocidade furiosa com o ponto de encontro. Encontras um familiar que já não vias há quilhões de anos, de repente aparece de um homem que morreu em 2006. Percebes que ele realmente morreu em 2006, mas no nono ele volta, não sabes muito bem como, como se fosse, tipo, a Jesus Cristo a ressuscitar na Páscoa e o filme saiu no verão. E a reação dos colegas dele foi no mínimo estranha, mano. Estás aqui e abraçam-no só. Pá, eu subisse a um amigo meu que tivesse morrido. E ele viesse comigo a casa e eu... Ui! Meu Deus do céu, estou a ficar louco. Metia-me num psiquiatra e nem o abraçava. Foi só eles abraçarem e aquelas microexpressões, tipo... Ah! Muito bem caracterizadas por bons atores. Bons atores esses que devem ter sido pagos como a Santos Presunto ou caralho. É óbvio que há uma backstory para tudo isto, mas essa backstory foi quase tão reforçada como qualquer piada que possam ter ouvido neste vídeo se é que houve alguma piada. Concluindo, em relação a esta merda toda do Velocidade Furiosa, uns bons filmes... até agora. O nono filme. Veio foder aquilo tudo. O Brian O'Connor. Pá, morreu na vida real. No filme não vai morrer. Estão todos ali num almoço de família. Está uma cadeira vazia. Tu sabes que é do Brian porque, infelizmente, o ator morreu. Mas na série não o vamos matar porque ele está nos esquintos caralhos. Ah, mas a mulher dele volta. Volta, a mulher dele volta. Caga na família dela. Vem ajudar ali o irmão a fazer umas ilegalidadesitas. E, no fim, deixamos aquela cadeirinha para o Brian que é para o Toretto dizer Hold on. Está ainda uma cadeira vazia. Ele não está no ar. Estamos conversados hoje. Eu espero que tenham curtido este vídeo. Fiquem uma vossa opinião sobre toda a série ou toda a saga. Eu avisei em relação aos spoilers. Não cheguem agora a dizer E nós vemos na próxima. Até lá. Fiquem bem. Joguem muito. Estudem muito também. E tenham cuidado. Num baixo vezes o toureiro dizer que vocês são primos deles afastados. Olha para já. Olha para a grave. Olha para as consertades. Olha para as imagordenades. Olha para o lado. Olha para as imagiones. Tchau, tchau.